Capítulo 22 Viciados do significado Também sabemos que cruel é frequentemente a verdade, e nos perguntamos se o engano não é mais consolador. Henri Poincaré, 1854-1912 Espero que ninguém me considere excessivamente cínico se afirmar que um bom resumo de como funciona a programação da televisão comercial e pública é simplesmente este. O dinheiro é tudo. Em horas ponta, a diferença de um só ponto na audiência vale milhões de dólares em publicidade, especialmente desde princípios da década dos 80. A televisão se converteu em um pouco motivado quase inteiramente pelo benefício. Isso pode ver-se, por exemplo, no declive dos informativos e programas especiais de notícias ou nas patéticas evasivas dos canais principais para burlar a ordem da Comissão Federal de Comunicações de melhorar o nível da programação infantil. Por exemplo, defenderam-se as virtudes educativas de uma série de desenhos animados que sistematicamente representa mal a tecnologia e o estilo de vida de nossos antepassados do Pleistoceno e retrata os dinossauros como animais domésticos. No momento de escrever estas páginas, a televisão pública nos Estados Unidos corre o perigo real de perder o apoio do governo e o conteúdo da programação privada vai caminho de uma queda abrupta e longo prazo. Com estas perspectivas, lutar por conseguir mais ciência real em televisão parece ingênuo e desesperado, mas os proprietários de cadeias e produtores de televisão têm filhos e netos cujo futuro, como é lógico, preocupa-os. Devem sentir alguma responsabilidade pelo futuro de sua nação. Há provas de que a programação científica pode ter êxito e de que a gente pede mais. Mantenho esperanças de que antes ou depois veremos apresentada regularmente a ciência real com habilidade e atrativo nas principais cadeias de televisão de todo o mundo. O beisebol e o futebol têm antecedentes aztecas. O futebol é uma nova representação ligeiramente disfarçada da caça. Jogávamos-lo antes de ser humano. O lacrosse é um antigo jogo dos nativos americanos e o hockey está relacionado com ele. Mas o basquete é novo. Levamos mais tempo fazendo filmes que jogando basquete. Ao princípio não lhes ocorreu fazer um buraco na cesta para poder recuperar a bola sem ter que subir uma escada. Mas, no breve tempo transcorrido após, o jogo evoluiu em mãos de jogadores principalmente afro-americanos. O basquete se converteu bem jogado, na síntese suprema no esporte da inteligência. Precisão, valentia, audácia, antecipação, artifício, jogo de equipe, elegância e graça. Muggsy Remy, com seu metro sessenta de altura, abre-se passo entre um bosque de gigantes. Michael Jordan voa até o aro desde algum lugar escuro além da linha de tiros livres. Lahib dá uma precisa assistência olhando ao outro lado. Karen Abdul-Jabbar solta um gancho pelos céus. Não se trata de um jogo no que o contato seja fundamental como no futebol. É um jogo de finura. A pressão em toda a pista. Os passes largos. As assistências. O roubo de balões na linha de passe. O aplaudo de uma mão que aparece voando de um nada constituem uma coordenação de intelecto e atletismo. Uma harmonia de mente e corpo. Não é surpreendente que o jogo se feito popular, desde que começaram a aparecer regularmente em televisão os partidos da NBAR. Dava-me conta de que poderiam utilizar-se para ensinar ciências e matemática, para apreciar um médio de tiros livres do zero. 926 se deve saber algo sobre a conversão de frações em decimais. Uma bandeja é a primeira lei de movimento em ação do Newton. Cada tiro representa o lançamento de um balão em um arco parabólico. Uma curva determinada pela mesma física gravitacional que especifica o voo de um míssil de balística. A órbita da Terra ao redor do Sol é uma espaçonave em seu encontro com algum mundo distante. Quando salta para fazer um mate. O centro da massa do corpo do jogador está brevemente em órbita ao redor do centro da Terra. Para colocar o balão na cesta se deve elevar exatamente a velocidade precisa. 1% de engano e a gravidade lhe fará ficar mal. Os tiros de três pontos, sejam conscientes ou não, compensam a resistência aerodinâmica. Cada bote sucessivo de um balão solto está mais perto do chão devido à segunda lei da termodinâmica. Que Darío Dawkins ou Shaquille O'Neal rompa um tabuleiro oferece a oportunidade de ensinar, entre outras coisas, a propagação das ondas de choque. Um tiro com efeito contra o quadro de debaixo do tabuleiro entra na cesta devido à conservação do impulso angular. É uma infração das normas tocar a cesta no cilindro por cima do aro. Falamos agora de uma ideia matemática chave. A geração de objetos multidimensionais movendo objetos. N1, dimensionais. No sala de aula, nos periódicos e a televisão. Por que não usamos os esportes para ensinar ciência? Quando era pequeno, meu pai estava acostumado a trazer todos os dias um periódico à casa e lia com atenção. Frequentemente com um grande prazer, a sessão de pontuação do beisebol. Ali estavam, ininteligíveis para mim, com escuras abreviações, WSSK, WL, AB, PI, mas lhe falavam. Os periódicos os imprimiam em todas partes. Pensei que é o melhor não eram tão difíceis. Com o tempo, também eu acabei enganchado ao mundo das estatísticas de beisebol. Sei que me ajudavam a entender os decimais. E ainda me dá certo calafrio quando ouço. Normalmente ao princípio da temporada de beisebol, que alguém está bateando 1.000. Mas 1.000 não é 1.000. O afortunado jogador está bateando 1.000. Joguemos uma olhada às páginas financeiras, alguma introdução, notas explicatórias, definições de abreviaturas, quase nenhuma. Ou sabe nadar, onde afunda todos aqueles metros de estatísticas. Entretanto, a gente as lê voluntariamente. Não superam sua capacidade. É um problema de motivação. Porque não podemos fazer a mesma com as matemática. A ciência e a tecnologia. Em todos os esportes, os jogadores parecem atuar a rajadas. Em basquete se chama ter a mão quente. É quase impossível que lhes saia algo mal. Lembrança um partido de playoff em que Michael Jordan, cujo atiro a meia distância não está acostumado a ser extraordinário, encontrou-se fazendo sem esforço tantas cestas consecutivas de três pontos desde toda a pista que, surpreso de si mesmo, encolheu-se de ombros. Em troca, a vezes que alguém está frio e não entra nada, quando um jogador está em plena forma parece aproveitar-se de algum poder misterioso e, quando está frio, é como se estivesse submetido a algum tipo de azarado ou malefício. Mas isto é pensamento mágico, não científico. As rajadas, longe de ser curiosas, esperam-se inclusive de acontecimentos aleatórios. O que seria surpreendente é que não houvesse rajadas, se lançar dez vezes seguidas uma moeda ao ar. Poderia conseguir esta sequência de cara e X, CCCXCXCCCCC, oito caras de cada dez, e quatro seguidas. É possível que tenha exercido algum controle psicocinético sobre a moeda, ou estava em uma rajada de caras. Parece muito regular para ser casualidade, mas então recordo que lancei a moeda antes e depois desta série de caras, que se encontra dentro de uma sequência muito mais larga e menos interessante. Se pudessem prestar atenção a alguns resultados e ignorar outros, sempre seria capaz de demonstrar que há algo excepcional em minha rajada. Esta é uma das falácias de nossa equipe de detecção de mentiras. A contagem de circunstâncias favoráveis. Recordamos os acertos e esquecemos os enganos. Se o tiro a meia distância de alguém tem um médio ordinário de 50%, ele é impossível melhorar a estatística à força de vontade. O mais provável é que tenha tão boa mão para o basquete como eu para lançar moedas. Por cada oito caras que eu tire de dez, ele colocará oito de cada dez tiros. O basquete pode ensinar algo sobre probabilidade e estatística, além de um pouco de pensamento crítico. Uma investigação de meu colega Tom Jilovich, professor de psicologia no Cornell, demonstra persuasivamente que nossa compreensão ordinária das rajadas no basquete é uma má percepção. Jilovich estudou se os tiros que faziam os jogadores da NBA tendiam a agrupar-se mais do que se poderia esperar por acaso. Depois de conseguir uma ou duas cestas, os jogadores não tinham mais probabilidades de acertar que depois de uma cesta falhada. Isso era assim com os grandes e os menos grandes, não só em lançamentos à meia distância mas também também para tiros livres. Quando não há nenhuma mão que cubra a face do que lança, certamente, algumas atenuações das rajadas de tiro se podem atribuir ao aumento de atenção do defesa do jogador que tem a mão quente. Em beisebol existe um mito relacionado com o anterior, alguém que bandeja por debaixo de seu médio deve fazer um golpe. Isto é tão certo quanto uma série de caras seguidas propicia uma possibilidade superior aos 50% de conseguir cruz a seguinte vez. Se houver rajadas além do que alguém pode esperar estatisticamente, são difíceis de encontrar. Mas, em certo modo, isso não é de tudo satisfatório. Não parece verdade. Perguntamos aos jogadores, treinadores ou aficionados. Procuramos algum significado, inclusive em números aleatórios. Somos viciados no significado. Quando o celebre treinador Hedl Eberbach teve conhecimento do estudo do Jilovich, sua resposta foi, quem incidiu? Muito bem, fez um estudo, não poderia me importar menos. E é fácil compreender o que o sentia. Mas se as rajadas do basquete não aparecem mais frequentemente que as sequências de Carol Cruz, não tem nada de mágico. Reduz isso aos jogadores a meras marionetes manipuladas pelas leis da probabilidade? Certamente que não. Seu médio de percentagem de tiros é um verdadeiro reflexo de suas habilidades pessoais. Aqui só falamos da frequência e duração das rajadas. Certamente, é muito mais divertido pensar que os deuses é um meio doido ao jogador que está em boa rajado e castigado ao que tem a mão fria. E bem, que dano faz uma pequena mistificação. Sem dúvida supera as aborrecidas análises estatísticas. Em basquete, nos esportes, não faz nenhum dano. Mas, como maneira habitual de pensar, expõe-nos problemas em alguns dos outros jogos aos que nós gostamos de julgar. Cientista, sim. Louco, não. Diz rendo o cientista louco no Gilligan's Slang enquanto ajusta o mecanismo eletrônico que lhe permite controlar a mente de outros para seus aversos propósitos. Sinto muito. Doutor Nerdnik. A gente da Terra não quererá ser reduzida a 7 centímetros de altura embora sirva para economizar espaço e energia. O super-herói de desenhos animados lhe está explicando pacientemente um dilema ético ao típico cientista que sai retratado nos programas de televisão para meninos os sábados pela manhã. Muitos desses chamados cientistas, a julgar pelos programas que vi, e com delusão verossímil dos que não vi, como mais cientistas do um clube, são tarados morais guiados por um afã de poder ou dotados de uma insensibilidade espetacular para os sentimentos de outros. A mensagem que se transmite ao público infantil é que a ciência é perigosa e os cientistas algo pior que malvados, estão enlouquecidos. Certamente, as aplicações da ciência podem ser perigosas e, como tentei sublinhar, virtualmente todo o avanço tecnológico importante na história da espécie humana, até a invenção das ferramentas de pedra e o controle do fogo, foi eticamente ambíguo. Esses avanços podem ser usados por pessoas ignorantes ou más com propósitos perigosos ou por pessoas sob e boas para benefício da espécie humana. Mas parece que só se apresenta um aspecto da ambigüidade no que oferecemos a nossos filhos. Onde estão os prazeres da ciência em todos esses programas? As delícias de descobrir como funciona o universo, a emoção de conhecer bem uma coisa profunda, o que ocorre com as contribuições cruciais que a ciência e a tecnologia têm feito ao bem-estar humano. Os milhões de vidas salvas ou possibilitadas pela tecnologia médica ou agrícola, para ser justo, entretanto, deveria mencionar que o professor do Jiligandes Lange estava acostumado a usar seu conhecimento da ciência para resolver problemas práticos dos marginados. Vivemos em uma era complexa e que muitos dos problemas a que nos enfrentamos, sejam quais sejam suas origens, só podem ter soluções que implicam uma compreensão profunda da ciência e a tecnologia. A sociedade moderna necessita desesperadamente as melhores mentes disponíveis para procurar soluções a esses problemas. Não acredito que a programação televisiva dos sábados pela manhã, nem a maior parte do menu de vídeo disponível na América do Norte, ajude a muitos jovens dotados a seguir uma carreira de ciência ou engenharia. Ao longo dos anos foram aparecendo grande quantidade de séries de televisão crédulas, há críticas e especiais sobre percepção extrasensorial, canalização, o triângulo das bermudas, ovnis, antigos astronautas, Bigfoot e coisas similares. A importante série em Seachov começa com uma renúncia à responsabilidade de apresentar uma visão equilibrada do tema. Vê-se nela uma sede de maravilhas que não está temperada nem sequer pelo ceticismo científico mais rudimentar. Virtualmente é algo que alguém diga ante a câmara é verdade. A ideia de que possa haver explicações alternativas que se decidiriam segundo o peso das provas não aparece nunca. O mesmo ocorre com os sentings e uns sobre misterismos que, como sugere o próprio título, aceitam-se muito mal as soluções prosaicas e um número incontável de outros clones. Em Seachov, toma com frequência um tema intrinsecamente interessante e distorce sistematicamente a prova. Se houver uma explicação científica racional e uma que requer a explicação paranormal ou psíquica mais extravagante, podemos estar seguros de qual se destacará. Um exemplo quase é o azar. Apresenta-se um autor que diz que além de Plutão há um grande planeta. A prova que contribui são selos cilíndricos da antiga Suméria, cinzelados muito antes da invenção do telescópio. Diz que os astrônomos profissionais cada vez aceitam mais seus pontos de vista. Não se faz menção sequer a que os astrônomos que estudam os movimentos de Netuno, Plutão e as quatro naves espaciais que há mais à frente não foram capazes de encontrar um só rastro do suposto planeta. Os gráficos são indiscriminados. Quando um narrador que não sai em tela fala de dinossauros, vemos um mamute lanzudo. O narrador descreve um aerodeslizador. A tela mostra a decolagem de um transbordador espacial. Ouvimos falar de lagos e planícies alagadas, mas nos mostram montanhas. Não importa. As imagens são tão diferentes aos fatos como a voz em off. Uma série chamada TX Filhos Arquivos X, que disposta um fraco serviço ao exame cético do paranormal, inclina-se claramente para a realidade das abduções como extraterrestres, os poderes estranhos e a complicidade governamental para encobrir virtualmente tudo o que possa ser interessante. O paranormal quase nunca resulta ser um engano ou uma aberração psicológica ou uma má interpretação do mundo natural. Seria muito mais acorde com a realidade, além de um serviço público muito maior. Uma série para adultos, como faz COVID ou para meninos, onde se investigassem sistematicamente as afirmações de fenômenos paranormais e se encontrasse em cada caso uma explicação em términos prosaicos. A tensão dramática residiria no descobrimento de como as más interpretações e enganos podiam gerar fenômenos paranormais aparentemente genuínos. Possivelmente poderia parecer um investigador sempre decepcionado com a esperança de que a vez seguinte um caso paranormal sem ambiguidades pudesse sobreviver ao escrutínio cético. Há outros defeitos evidentes na programação da ficção científica de televisão. Star Trek, por exemplo, apesar de seu encanto e sua acusada perspectiva internacional e entre distintas espécies, ignora frequentemente os fatos científicos mais elementares. A ideia de que M.E.R. Spock possa ser um cruzamento entre um ser humano e uma forma de vida de evolução independente no planeta vulcano é geneticamente muito menos provável que cruzar com êxito um homem e uma alcaxofra. A ideia, entretanto, serve de precedente na cultura popular aos híbridos extraterrestres humanos que mais tarde se converteram em um componente central da história da abdução como extraterrestres. Deve haver dúzias de espécies extraterrestres nas distintas séries televisivas e filmes do Star Trek. Quase todas são variantes menores de humanos. A causa deve ser uma necessidade econômica. O custo se reduz a um ator e uma máscara de látex. Mas é um bofetão na face da natureza estocástica do processo evolutivo. Se houver extraterrestres, acredito que quase todos terão um aspecto devastadoramente menos humano que os Klingon e Romulanos. E estarão em níveis totalmente distintos de tecnologia. Star Trek não se enfrenta à evolução em muitos programas e filmes de televisão. Inclusive a ciência casual. As frases que não são essenciais para um argumento já desprovido de ciência. Se faz com incompetência. Costa muito pouco contratar um licenciado que leu o guia para conseguir uma exatidão científica. Mas, por isso eu sei isso não se faz quase nunca. Como resultado, temos pífias como mencionar Parsec como uma unidade de velocidade e não de distância no filme. Exemplar em muitos outros aspectos. A guerra nas estrelas. Se essas coisas se fizessem com mínimo cuidado. Inclusive se poderia melhorar o argumento. Certamente, poderiam ajudar a transmitir um pouco de ciência a uma grande audiência. Na televisão há grande quantidade de pseudociência para os crédulos e uma quantidade razoável de medicina e tecnologia. Mas virtualmente nada de ciência. Especialmente nos grandes canais comerciais. Cujos executivos tendem a pensar que programar ciência significa uma descida na audiência e a perda de benefícios. E não lhes importa nada mais. Há empregados de emissores com o título de correspondente cientista. E um programa de notícias ocasional que se diz dedicado a ciência. Mas quase nunca se fala de ciência neles. Só de medicina e tecnologia. Duvido que nos canais haja um solo empregado cujo trabalho seja ler o exemplar semanal do Natura ou Ciência para ver se se tem descoberto algo digno de menção. Quando se anunciam em outono os prêmios Nobel de Ciência, há um gancho de notícia perfeito para a ciência. Uma possibilidade de explicar por que se deram os prêmios. Mas, quase sempre, com o máximo ouvimos é algo assim como. Oxalá se chegue logo a descobrir um remédio para o câncer. Hoje no Belgrado. Quanta ciência há nos debates de rádio ou televisão. Ou nos temíveis programas matinais dos domingos em que pessoas de média idade se sintam ao redor de uma mesa para estar de acordo uns com outros. Quando ouviu você por última vez um comentário inteligente sobre ciência por parte de um presidente dos Estados Unidos. Porque em todo o país não há nenhum só espetáculo cujo protagonista seja alguém dedicado a descobrir como funciona o universo. Quando se celebra um julgamento por assassinato ele dedica a tanta publicidade que todo mundo menciona casualmente as provas do DNA. Onde estão os programas especiais em horas. Ponto dedicados aos ácidos nucleicos e a herança. Nem sequer posso recordar ter visto uma descrição precisa e compreensível em televisão de como funciona a televisão. O meio mais eficaz, com vantagem, para provocar interesse na ciência é a televisão. Mas este meio enormemente capitalista não faz apenas nada para transmitir as satisfações e os métodos da ciência. Enquanto que seu engenho de cientista louco segue soprando. Em pesquisa de princípios da década dos 90, dois terços de todos os adultos dos Estados Unidos não tinham nem ideia do que eram as autoestradas da informação. O 42% não sabia onde estava o Japão e o 38% ignorava o término holocausto. Mas em uma proporção de mais de 90% tinham ouvido falar dos casos criminosos Menendez, Bobbitt ou J. Simpson. O 99% sabia que o cantor Michael Jackson era suspeito de ter abusado de um menino. Possivelmente os Estados Unidos seja a nação melhor entretida da terra. Mas o preço que pagamos é muito alto. Pesquisa no Canadá e Estados Unidos do mesmo período mostram que os espectadores de televisão desejariam que houvesse mais ciência na programação. Na América do Norte há um bom programa de ciência na série nova do sistema de emissão pública e, às vezes, nos canais de descobrimento ou aprendizagem. Ou a companhia emissora canadense. Os programas do T-Ciense Guido Bioni para meninos pequenos no sistema de emissão pública são rápidos de ritmo. Apresentam gráficos. Alcançam a muitos reinos da ciência e, às vezes, inclusive iluminam o processo de descobrimento. Mas ainda não se reflete nos canais a profundidade do interesse público na ciência com uma apresentação absorvente e precisa. Por não falar do imenso bem que resultaria de uma melhor compreensão pública da ciência. Como poderíamos pôr mais ciência na televisão? Aqui há várias possibilidades. As maravilhas e métodos da ciência apresentados de maneira habitual em programas de notícias e debates. Uma série chamada Mistérios Resolvidos, em que apresentariam soluções racionais de algumas especulações, incluindo casos confusos em medicina forense e epidemiologia. Voltou a soar o sino. Uma série em que reviveríamos a queda dos meios de comunicação e como o público se traga anzol, linha e prumo de uma mentira governamental bem coordenada. Os dois primeiros episódios poderiam ser o incidente do Golfo do Tonkin e a irradiação sistemática de civis norte-americanos e de pessoal militar em defesa ignorante disso com a suposta finalidade da defesa nacional depois de 1945. Uma série em capítulo sobre más interpretações e enganos fundamentais de cientistas famosos, líderes nacionais e figuras religiosas. Exposições regulares de pseudociência perniciosa e participação da audiência em programas sobre como, como dobrar colheres, ler mentes, sair a predizer o futuro, realizar cirurgia psíquica, fazer leituras em frio e tocar a fibra sensível dos televidentes. Como nos engana, aprenda fazendo um serviço de gráficos computadorizados e última tecnologia para preparar adiantadas imagens científicas de uma ampla gama de notícias. Uma série de debates televisionados pouco caros, cada um possivelmente de uma hora, no que os produtores dedicariam um orçamento a gráficas informáticas para cada bando. O moderador exigiria rigorosos níveis de provas sobre uma ampla série de temas expostos. Poder-se-iam tratar temas nos que a prova científica for entristecedora, como o da forma da Terra, aspectos controvertidos nos que a resposta seja menos clara, como a sobrevivência da personalidade depois da morte, o aborto, os direitos dos animais ou a engenharia genética, ou qualquer das presuntivas pseudociências mencionadas neste livro. Há uma necessidade premente de um maior conhecimento público da ciência. A televisão não pode proporcioná-lo tudo sozinha. Mas, se quisermos que haja melhoras a curto prazo na compreensão da ciência. A televisão é o sítio ideal para começar.